Após festa, prova do líder é anunciada e surpreende a todos. Mas antes da gente começar a matéria, inscreva-se no canal e ative o sininho. Durante a festa, mil e uma noites, na noite desta quarta-feira e início da madrugada desta quinta-feira, aconteceu diversas situações. Gisele conseguiu sacar o que Tiago disse no discurso durante a eliminação de Marcela. Em uma conversa com Rafa, ela disse assim, Na hora que Tiago falou, eu já sabia que era má. Lembra que ele disse que a melhor versão dela foi ser livre. Então eu acho que talvez Daniel tenha atrapalhado, não ele, mas o amor por ele. Disse a advogada, dando a entender que ela entendeu que Daniel possa ter atrapalhado Marcela a chegar à grande final do BBB. Em outro momento, durante a festa, Gisele chorou muito e começou a gritar por Marcela. Em outro momento também, Flashlane fez xixi no chão do tapete da sala e Mari disse assim, Isso está errado. Você não está em sua casa. Sério, não pode fazer isso não. A cantora não se importou com a bronca da amiga e se jogou no chão e foi levada por Mari e Eve no banheiro. Frye perdeu 100 estalecas. A cantora ainda deu muito trabalho para Eve e para Mari. Ela que bebeu um pouco a mais e tentou ficar sem roupa em frente às câmeras. Mas as amigas colocaram uma toalha sobre ela e cuidaram dela. A prova do líder foi anunciada na manhã desta quinta-feira e será de dinâmica e mini resistência com conforto. Isso que Boninho anunciou que será uma prova de dinâmica e de mini resistência com conforto. Analisando e pensando melhor, a prova será de mini resistência e conforto. Deve ser de ficar sentado em cima de uma cadeira e ter que levantar toda hora para fazer algo. Pois isso já é um conforto de ficar sentado em uma cadeira. Já de mini resistência, é tipo aquela que onde Felipe Prior ganhou de Rafa que terminou às 7 da manhã. Não é aquela resistência que dura 24 horas, mas é uma mini resistência que dura aproximadamente 10 horas ou 12 horas. E essas provas quem tem grande chance de ganhar é Rafa, Thelma, Mari, como vimos as outras provas deste gênero. E você, quem você acha que deve vencer essa prova?